O que é a jornada dele e dos que o acompanharam foi muito desafiadora. O capítulo começa com as genealogias daqueles que retornaram com Esdras a Jerusalém. Antes de partir, ele fez uma checagem para ver se tudo estava pronto e percebeu que não havia levitas em seu grupo. Logo, escolheu alguns mensageiros para resolver isso. O verso 17 diz, A boa mão de Deus, como diz o verso 18, fez com que viesse um bom grupo de levitas. Se Esdras não levasse uma equipe de servidores para o templo, seria como se estivesse indo para a guerra sem uma espada. O serviço do templo era indispensável para que os judeus entendessem e cumprissem a vontade de Deus. Além disso, tudo o que ali era realizado seria para testemunho às nações, as nações para as quais o nome de Deus deveria ser proclamado corretamente. Nos versos 21 ao 23, vemos que Esdras tinha tanto zelo pelo nome e pela causa de Deus, que ficou com vergonha de pedir ao rei para protegê-los durante a viagem, depois de já lhe ter testemunhado da providência divina em favor de seu povo fiel. Em vez de apenas falar sobre Deus, ele teria que mostrar confiança em Deus. Por isso ordenou um jejum para pedirem ao Senhor a proteção de que precisavam. Como ponto alto do capítulo, o verso 23 registra Em seguida, Esdras entregou aos sacerdotes os tesouros que foram dados ao templo de Deus. Eles deveriam cuidar de tudo até que esses recursos chegassem ao destino. Os versos 31 e 32 dizem que a boa mão de Deus os acompanhou e os livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho, até que eles finalmente chegaram em Jerusalém. A oração que fizeram não lhes deu um exército de homens para a escolta, mas Deus os guardou com seus próprios anjos. O verso 36 informa que depois de chegarem e ofertarem, a reconstrução da casa de Deus logo foi continuada. Esse capítulo nos ensina pelo menos três lições. Primeira, ao fazer a obra de Deus, não devemos esquecer qual é o nosso propósito. Se quisesse ser bem-sucedido em ensinar as escrituras ao povo, Esdras precisaria que o templo estivesse funcionando bem e por isso fez questão de levar levitas consigo. Segunda, se queremos contar com a ajuda de Deus, devemos suplicar isso a ele de maneira sincera, como mostra o jejum que todos fizeram antes de viajar. E finalmente, temos que considerar com seriedade aquilo que é dedicado ao Senhor. Assim como Esdras tomou muito cuidado ao manusear os recursos que foram doados para a casa de Deus. Amigos, não existe maior honra que servir a um Deus que nos protege e nos acompanha enquanto estamos fazendo a sua vontade. É um grande privilégio. Bom, que Deus abençoe você. Tenha um lindo dia. Tenha um lindo dia.